Então meninazinha aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim mostrar os cuidados que eu tive com meu cabelo pós-progressiva mostrar pra vocês os tratamentos que eu usei no meu cabelo mas antes disso já deixa o meu gostei aí por favor, tá? que não vai cair sua mão se você deixar esse gostei pra mim e se você também não gostar pode também deixar o não gostei porque aí a gente vai melhorando, né? Então vou deixar vocês aí como que eu fiz essa rotina de cuidados capilar pós-progressiva Então meninas, lavei o cabelo já pra retirar, né? A progressiva, né? Lavei com shampoo como vocês viram aí Agora eu vou fazer um tratamento pós-progressiva Eu vou usar esse produto aqui da Neutra Clinic que eu sou apaixonada Vou aplicar em todo o cabelo, eu usei ele também como pré-shampoo Ele pode ser aplicado na raiz, tá? Do cabelo Porque eu só fiz química na raiz também Eu não usei química no comprimento E ele assim derrete o cabelo, gente, ó Raiz feita é outra coisa Massageio bem E vou colocar a toquinha E como já tá ficando tarde Eu vou bater o secador Pra trazer o resultado pra vocês, tá? Então vou enluvar aqui O cabelo já parou de cair bem Que tava soltando bastante Porque tava embolando muito o meu cabelo, né? Por causa que tava sem química E depois eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês E depois eu vou fazer o meu cabelo E depois eu vou falar mais um pouquinho E depois eu vou falar mais um pouquinho E depois eu vou falar mais um pouquinho Então, meninas, como vocês viram aí, vou mostrar pra vocês os produtos que foram usados. Eu usei esse produto aqui, Neltra Química, da Agora Bela, como pré-xampu, né, passei. E depois eu vim lavando o cabelo com esse xampuzinho aqui, que é muito gostosinho, muito bom. Lavei o cabelo, mostrei pra vocês aí como vocês viram. E vim passando novamente o Neltra Química, da raiz até as pontas. Fiz massagem, coloquei a toquinha, deixei agir uns 10 minutos, gente. Tem resenha dele completa aqui no canal, mas eu vou falar pra vocês o que ele ajuda, o que ele traz pro nosso cabelo pós-química. Ele previne a quebra, previne a queda, repõe nutrientes e lipídios, elimina o mau cheiro molhado, prolonga o resultado da química e previne acúmulos de danos entre químicas. E, gente, ele é muito bom. Ele previne que o processo químico continue danificando aos fios e o couro cabeludo e o folículo capilar. Mesmo após a finalização, esses danos são causados por pH extremamente ácidos. Então, assim, gente, esse produto aqui é maravilhoso, tá? Muito, muito bom. Eu usei ele, deixei agir uns 15 minutinhos na toca. E depois, eu vou mostrar pra vocês o restante do produto. Lá lavando o cabelo mesmo, eu passei essa ampolinha no comprimento, tá? Deixei agir coisa de um minutinho. E depois, eu vim com esse óleo aqui que ele tem proteção térmica e sequei o cabelo com secador. Eu apenas bati o secador, tá? Esse óleo aqui é maravilhoso, é top, top demais. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui o resultado do meu cabelo aqui atrás pra vocês verem. E o resultado do meu cabelo foi esse. Que vocês viram, tá tão macio, gente, tão gostoso. É tão bom quando a gente retoca a química, né? O cabelo, assim, fica outro, para de cair, cai menos. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, me acompanha lá no Instagram também. Me acompanha lá no Instagram também, que eu vou deixar passando aqui, que é Tainá Underline Regilane, ó. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal